Olá, bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal, estará me ajudando muito. Obrigado. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Música A mulher que ora só conta a vitória, em nome de Jesus é só vitória. O inimigo arma laços pra deter a congregação, o ministério clama a Deus junto ao ciclo de oração. E uma irmã grita com fé pelo homem lá da cruz, o diabo não suporta, pois bate de frente com Jesus. Música Música